Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as sete últimas palavras de Cristo na cruz. Uma peça muito curiosa de Franz Josef Haydn, a compositor do período clássico contemporâneo de Mozart, Salieri, por aí vai, tá bom? É uma peça muito interessante, veja que eu estou aqui de violeta, né, de púrpura, roxo, roxo quaresma, estamos terminando a quaresma, hoje é quarta-feira, antes da quinta-feira santa, antes da sexta-feira da paixão, resumindo, estamos na semana santa. E antes de começar o assunto, eu só lembrar a vocês que esse canal é 100% gratuito por causa da generosidade de vários de vocês. Muitas pessoas me falam assim, Ineco, cria os sócios do canal, gente, eu quero que este conteúdo continue gratuito, porque tem muita gente que não tem condição de pagar 10 reais por mês, tá bom? Se você tem essa condição e você acredita no trabalho que a gente está fazendo, contribua com 1 real por mês, que seja 1 real uma vez só, tá bom? Para que todos possam ter acesso a esse material que é tão importante, tá bom? Escolha como doarinhacai.com.br, ou então faz um pix pra gente, 14212-894-001-98, em qualquer valor. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que contribuem. Então vamos lá. As sete últimas palavras de Cristo na cruz. Isso vem das escrituras, evidentemente, né? Os evangelhos, Lucas, Marcos, Mateus e João, tem lá as últimas palavras que Jesus proferiu antes de vir a falecer, na sexta-feira da paixão, às três horas da tarde, de acordo com alguns. Isso não está escrito desse jeito na Bíblia, mas é assim que a gente aprendeu a cultuar, né? Dessa maneira. Muito interessante, é uma cerimônia fantástica. Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar numa igreja por 10 anos, que fazia toda a cerimônia da sexta-feira da paixão, e eu achava incrível. Eles eram metodistas, lá nos Estados Unidos, e mesmo assim seguiam uma programação litúrgica muito parecida com a católica. Eu fui batizado católico, não sei exatamente o que eu sou, não, mas me sentia em casa, lá no metodismo. Muito interessante. E essas sete últimas palavras de Cristo, que daqui a pouco eu vou falar quais são, elas já foram usadas por outros compositores. Berlioz escreveu também, eu acho que Mozart escreveu também, não tenho certeza agora, devia ter feito essa pesquisa e não fiz. Mas eu sei, até pronto, está aí. Comente quais outros compositores fizeram as sete últimas palavras de Cristo, porque é muito dramático, é muito interessante como material, para se criar uma peça musical em cima disso. Tá bom? Então vamos lá. As sete últimas palavras de Cristo, que em alguns lugares está, as sete últimas palavras de Nosso Senhor, e por aí, assim, mas basicamente é essa situação. Essa obra foi escrita em 1786, original para orquestra. E é muito interessante, muitos de vocês, acho que a maioria nunca ouviu falar dessa peça. Eu só ouvi falar dessa peça, porque recentemente aqui em Brasília, no ano passado, aliás, um quarteto de cordas da Camerata Centro-Oeste, um grupo muito bom, que se apresenta no RK de vez em quando, ao vivo, ano passado eles se apresentaram, com esse quarteto de cordas. As sete últimas palavras de Cristo, de Franz Heiden, de Josef Heiden. E eu fiquei impressionadíssimo, eu tive que preparar uma palestra para a apresentação, e fiquei impressionadíssimo. Convidei esse ano novamente, eles tiveram que fazer uma viagem, não puderam apresentar. Mas, basicamente, é uma peça muito maravilhosa, que você deve procurar no Spotify, e daqui a pouco eu te dou as instruções. Olha só. Primeiro, são sete palavras, são sete movimentos, mais um movimento introdutório, e um último movimento, que é o terremoto. Porque, segundo as escrituras, segundo os evangelhos, após a morte de Jesus, houve um terremoto, e isso, então, Heiden coloca em música. Então, ele faz uma introdução, as sete palavras, e um terremoto. São nove movimentos no total. A Ana Maria está perguntando, onde é que eu encontro suas aulas sobre o choro? Uai, gente, no canal, eu estou fazendo um pouquinho. Vai nas listas. Nas listas, ok? Julia Quartet tem uma bela gravação dessa obra. Sim, vale a pena. Exatamente. Então, vamos lá. Olha só a história dessa peça, que eu acho mais interessante do que a peça. Na verdade, a peça é linda. Eu não sei o que eu acho mais interessante. Eu gosto muito dessa peça. Mas olha só, que interessante. É uma história muito curiosa. Porque ela foi comissionada, em música a gente não fala encomendada, a gente fala comissionada. Ela foi comissionada pelo padre Dom José Sáenz de Santa Maria, que trabalhava no Oratório de Santa Cueva, em Cádiz, capital da comunidade autônoma de Andaluzia, na Espanha. Como é que um padre em Andaluzia, na Espanha, encomenda para o Franz Haydn, o grande compositor do período clássico, um oratório para estrear lá em Andaluzia? Não parece uma coisa meio esquisita? Não é. Na verdade, bom, primeiro, Haydn era o compositor mais famoso da Europa em vida. Então isso era. Era assim, era o grande. Era o Roberto Carlos da época. Um espetáculo. Então, mas, olha só que interessante. Olha só. Vem comigo na história. A origem da cerimônia das sete últimas palavras de Cristo, que havia um culto, então, feito, uma missa, né? Desculpa. Uma missa proferida na sexta-feira da Paixão, a partir do meio-dia até as três horas da tarde. Era para encerrar as três horas da tarde, o horário em que celebramos, em que observamos a morte de Jesus Cristo. Então, a origem dessa cerimônia remonta a um terremoto no Peru. Lembra que o Peru foi colonizado pela Espanha. Então, em 1600 e bolinha, em 1680, aconteceu um terremoto no Peru. E um padre jesuíta, em resposta ao desastre, mandou, montou uma missa especial na sexta-feira da Paixão com a leitura dessas sete palavras. Aí, os colonizadores espanhóis acharam isso interessante. Olha, interessante, teve um terremoto no Peru, tal, não sei o que. trouxeram isso para a Espanha, especialmente lá no sul, em Cádiz, onde se construiu este oratório de la Santa Cueva. A Santa Cueva, o Santo Sepulcro, que até hoje, em 1783, terminaram de construir esse oratório. O oratório, na verdade, é uma capela, uma capela dupla que tem lá. Vale a pena você procurar isso, tá bom? É bem bonito. Tem pinturas de goia lá dentro. Olha que coisa impressionante. Então, realmente, essa congregação, essa denominação, tinha, essa paróquia, tinha dinheiro. Porque comissionou para a goia as pinturas, comissionou para a Haydn na música de dedicação. Então, assim, é muito interessante isso mesmo. Lembra que essa é a época do ouro na Espanha. Todo ouro da América Latina tinha sido levado para a Espanha, para Portugal, se não tivesse sido roubado pelos piratas ingleses no meio do caminho, né? O que mais? O clero local, então, o padre Tom José Sainz de Santa Maria, queria botar a capela, essa capela do oratório de Santa Cueva, em Cádiz, no mapa mundial. Então, fez isso. Comissionou pinturas para o Goia, uma música para o Haydn e tal. E é muito interessante o que Haydn escreveu, porque ele recebeu essa comissão desses padres espanhóis e falou assim, eu vou fazer, porque eu preciso de dinheiro, vou fazer esse negócio. mas lembra, Haydn era austríaco, então, uma tradição completamente diferente. Então, o Haydn escreve, Franz Haydn, escreve sobre esta peça, tem um texto muito interessante, é curto, eu vou ler para você a tradução minha. ele dizia o seguinte, era costumeiro em Cádiz, que é essa cidade, era costumeiro em Cádiz, produzir um oratório todo ano na quaresma. O efeito da performance era aumentado pelas circunstâncias. As paredes, janelas e pilares da igreja eram cobertos por planos pretos, e somente uma grande lâmpada brilhava, pendurada no centro da nave, quebrando a escuridão solene. Claro que uma lâmpada era uma vela, uma lâmpada de querosene, seja lá o que for que tinha na época, não sei o que era, óleo de baleia, não sei o que botar, não era querosene, sei lá o que é que fazia na época. Sei lá o que é que queimava, mas alguma coisa, azeite queimava lá no meio da capela. Ao meio-dia, as portas eram fechadas e a cerimônia começava. Após uma missa curta, isso é o Haydn, descrevendo, após uma missa curta, o bispo subia ao púlpito, pronunciava a primeira das sete palavras, discursava sobre ela, deixava o púlpito e caía de joelhos enquanto o recinto era preenchido pela minha música. Da mesma maneira, o bispo pronunciava a segunda palavra, depois a terceira, e assim por diante, e a orquestra se seguia à conclusão de cada discurso. Minha composição teve que se sujeitar a essas condições, e não foi fácil, essa aqui que é a parte mais interessante pra nós, não foi fácil escrever sete adagios, o que é adagio? Música lenta. Sete adagios durante, durando dez minutos cada, sem fatigar os ouvintes. Então, o próprio Haydn se preocupava com a duração longa da peça. Ele falou assim, essa peça não vai ser interessante. Mas os católicos, gente, não estavam incomodados em ser longa. Eles queriam realmente celebrar aquele momento, e cada uma das sete palavras deveria ser ilustrada pela música que combinava com aquela palavra. Ok? E muito interessante, acabou que realmente é uma obra única, uma obra muito curiosa, principalmente se você leva em conta essa origem histórica dela, que é muito interessante. Algumas outras curiosidades que eu adoro essa parte da fofoca, né? O padre Dom José Saenz de Santa Maria, que comissionou a obra, pagou Joseph Haydn com um bolo. que Haydn descobriu que estava recheado com moedas de ouro. Conta a lenda que é isso aqui. Está escrito em vários lugares, se é verdade ou não é verdade, eu não sei, mas estou vendendo o peixe pelo mesmo preço que eu comprei. Escrito em 1786, a versão original é para a orquestra. Pensa, 1786, Mozart escreveu o Dom Giovanni em 1787, Mozart escreveu o Reck em 1791, quer dizer, contemporâneo dos últimos anos da vida de Mozart, então já bastante mais dramático, né? Ou não, o que você vai achar, vai ouvir, vai dizer. Então foi escrito em 1786 em versão para a orquestra, foi publicado em 1787, ano seguinte, e aí foi apresentado em Paris, Berlim e Viena, então foi bem recebido. Mas em 1787, um ano depois de escrever, o próprio Haydn fez uma adaptação da obra, em vez de orquestra completa, para quarteto de cordas, e essa é que é a versão mais conhecida, essa versão que o pessoal da Camerata Centro-Oeste tocou aqui. Sim, já falei sobre isso, Ana Maria, outros compositores fizeram, depois você dá uma procurada, tá bom? Depois, em 1787, escreveu para quarteto de cordas. Depois, dez anos depois, 1796, ele readaptou a peça como um oratório. O que é um oratório? É uma ópera sem cena, então assim, tinha coro, tinha solistas, além da orquestra. Alguns acham que essa peça, As Sete Últimas Palavras de Cristo, para coro, orquestra e solistas, é uma obra injustiçada de Haydn, porque acham que ela é muito boa, mas essa versão realmente não decolou. Curiosamente, né? E aí você vai procurar para saber se é boa ou se não é boa. Eu acho a versão para quarteto de cordas a mais interessante e é aí que eu recomendo que você comece, porque Haydn era o rei do quarteto de cordas, ele na verdade é uma espécie de fixador do quarteto de cordas. O que é um quarteto de cordas? Dois violinos, uma viola e um violoncelo. O quarteto de cordas é uma espécie de um mínimo múltiplo comum da música erudita. Com um quarteto de cordas você faz praticamente qualquer coisa e ele é portátil. Você coloca um quarteto de cordas dentro de uma carruagem e transporta ele para a Europa inteira sem precisar de levar uma orquestra, partituras, etc, etc. É como se fosse um trio de jazz. Eu sempre faço essa comparação. Qual é o conjunto jazzístico mais compacto? Piano, contrabaixo e bateria. Você com piano, contrabaixo e bateria você faz qualquer coisa. Qualquer coisa. No rock'n'roll o que é? Guitarra, baixo e bateria. Você pode ter um teclado ou não, mas guitarra, baixo e bateria você fez o básico do rock'n'roll. Bota um cantor e ele faz qualquer coisa. Então, na música erudita é o quarteto de cordas. Dois violinos, primeiro e segundo violino, uma viola, que é um violino maior e o violoncelo. Em vez do contrabaixo que é violoncelo ainda é até mais portátil, mais fácil de carregar pra cima e pra baixo. Eu tinha uma Alessandra, minha amiga de Belém do Pará que estudava comigo lá nos Estados Unidos e ela pegava o contrabaixo e botava o contrabaixo dentro de um fusca lá nos States. Que coisa, né? O que mais? Então, as sete últimas palavras de Cristo tem nove sonatas. O que é isso? Por que nove? Lembra que são as sete palavras mais uma introdução e o terremoto final. ele chamou de sonata. A palavra sonata em 1786, quando ele escreveu isso, não tinha ainda o significado que ela foi ter depois, como sonata pra piano e tal, essa coisa toda. Sonata vem de sonare em italiano, que quer dizer tocar, tocar um instrumento. Então, sonare, guitarro, né? Tocar o guitarrão, né? O violão, o violão gigante. sonare, sonata. Mas ele chama de sonata, em vez de chamar de sinfonia, ele chama de sonata, ok? Só pra vocês saberem. É o oposto a cantata. Sonata, cantata. Então, esse nome sonata vai mudar de significado várias vezes ao longo da história da música. Mas são nove sonatas lentas e meditativas com uma introdução e terremoto final, onde as escrituras indicam a morte de Jesus, mas pode também, esse terremoto final, pode ter sido também uma espécie de homenagem ou citação daquele terremoto original lá no Peru, cem anos antes. Quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei, mas estou, né? Algumas pessoas sugerem isso. Curiosamente, também no século XIX, esse culto da Sexta-feira da Paixão foi apropriado, abraçado pelo protestantismo também. Tanto que a igreja que eu trabalhei lá nos Estados Unidos até 2011 fazia esse culto, né? Então, assim, foi trazido da missa católica para o culto protestante e era desse jeito. Cobria a cruz com pano preto, cobria as janelas, apagava a luz da igreja durante o dia. Era realmente um culto de Sexta-feira da Paixão diferente. Eu me sentia super católico lá, parecia que eu estava em ouro preto e eu estava no interior dos Estados Unidos, uma cidade chamada Colúmbia, no estado do Missouri, onde eu morei por vários anos. Então, quais são essas palavras, afinal? Que história é essa de palavra? Então, vem dos Evangelhos, né? Lucas, João, Mateus e Marcos, acho que não tem nenhuma do Marcos aqui, mas Lucas, Mateus e João e são, na verdade, cada palavra é uma frase, né? Então, a primeira palavra, vocês vão reconhecer, né? Então, era assim, primeiro, teve a introdução musical, aí o bicho subia no púlpito e dizia o seguinte, a primeira palavra, pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Isso é Lucas 23, 34. Ok? Aí tocava o primeiro movimento, a primeira palavra. Aí, segunda palavra, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23. É o que ele diz para o ladrão ao lado dele, né? Ó, pode ficar tranquilo, você pediu perdão, você se arrependeu, então você vai comigo para o paraíso. Ele diz para o ladrão que estava crucificado ao lado dele, né? Depois, a terceira palavra, mulher, eis aí o teu filho, né? E, eis aí a tua mãe. A terceira palavra, João 19. Depois, uma muito triste, a quarta palavra, meu Deus, meu Deus, por que me esqueceste, por que me abandonaste, por que me desamparaste, né? É uma tradução do latim, Mateus 27 e também Marcos 15, tá aqui Marcos, né? Outra palavra muito dramática, tenho sede, né? Isso resume tudo, né? Tenho sede, meu Deus do céu, que, ai, que sofrimento, é muito. E aí, essa leitura dramática, seguida dos movimentos musicais, é muito poderosa, realmente é muito poderosa. Quando a gente fez no ECAI, não era um culto, era simplesmente um concerto. E eu fiz a leitura dessas palavras, são simples, funciona, é impressionante. E mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não acredite em religião nenhuma, você tem que compreender o poder da palavra, o poder da música, o poder da arte. Então, mesmo que você não acredite em nada, você tem que se compadecer diante de um ser humano que foi crucificado e está ali diante da mãe. É muito pesado, é realmente muito pesado. E se você acredita, você tem que falar, né? Finalmente, a sexta palavra, está consumado. É muito, isso, nas paixões de Johann Sebastian Bach, está consumado, está terminado, ele vai morrer ali. O Bach usa muito bem isso aqui, muito interessante. E é claro que Haydn conhecia as paixões de Bach. E por último, a última palavra, em Lucas 23, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele morre, e aí acontece o último movimento, a sétima palavra, seguida do terremoto, que é o único movimento que não é lentíssimo e pesado. e evidentemente fazer um terremoto lento, não dá. Então é onde ele coloca a maior carga musicalmente dramática. E isso é que eu quero que você observe. Minhas considerações finais aqui. O que eu quero que você preste atenção nessa obra, que você provavelmente nunca ouviu. E se ouviu, parabéns, você é das poucas pessoas que já ouviu essa obra. O que é que é importante? Primeiro, reparar, especialmente na versão para quarteto de cordas, que são tão poucos instrumentos, só quatro instrumentos, como que Haydn consegue explorar todas as sonoridades possíveis do quarteto de cordas dentro do período clássico, né? Porque a partir do romântico e do moderno, você tem várias outras sonoridades que Haydn não conhecia e não ia usar, bater no verso do instrumento, essa coisa toda. Mas Haydn consegue tirar muito som do quarteto de cordas, entende? O quarteto de cordas, ele é como se fosse soprano, contrato, tenor e baixo no coral, né? Todos os instrumentos da orquestra vêm em grupo de quatro, né? Flauta, boé, clarineta, fagote, são as madeiras. Trompete, trombone, trompa, tuba, são os metais, né? Aí, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. No caso aqui, não é um contrabaixo porque você usa dois violinos. Dois violinos, uma viola e um violoncelo. Alguém perguntou qual a diferença entre contrabaixo e violoncelo. O violoncelo é... O contrabaixo é um violoncelo grandão, gigante, tanto que o sujeito toca em pé, ok? Então é um super violoncelo. É o maior violino brincando, né? É isso. Então, primeiro, presta atenção nas sonoridades que Haydn consegue tirar do quarteto de cordas. Segundo, pensa que Haydn é esse fixador do quarteto de cordas. Fixador no sentido... É ele que escreve tanto no idioma do quarteto de cordas que mesmo Mozart admirava profundamente a maneira como Haydn escrevia para o quarteto de cordas. Foi ele que sedimentou esse conjunto, o quarteto de cordas. Outra coisa que eu queria que você desse uma olhadinha com o seu dever de casa é comparar essas versões. Quais são as versões? O original para orquestra... Você acha tudo isso no Spotify? O original para orquestra está em... Calma. O original para orquestra, a versão para quarteto de cordas, a mais famosa, depois o oratório, para solista e coral, além de orquestra, e finalmente uma versão que não foi o Haydn que escreveu, mas ele aprovou, uma redução para piano. Essas quatro você acha no Spotify, tá bom? Eu já procurei, você acha tudo isso no Spotify. Então, e por último, eu queria que você pensasse como que pode ser dramática uma composição escrita no período clássico, oposto ao período romântico. Lembra que eu sempre digo isso, o período clássico que vai do final do barroco, em 1750 com a morte, a morte de Juan Sebastian Bach, até o século XIX, comecinho do século XIX com o final da Revolução Francesa, aí começa o século XIX que é o período romântico. Então, o clássico está ensanduichado nesses 60 anos, mais ou menos, entre 1750 e 1810, mais ou menos. Então, os compositores do período clássico, eles são, eles compõem meio com uma camisa de força, eles não podem ser muito emotivos, não tem alguma coisa assim. Mas como que Haydn consegue escrever, então, dramaticidade sobre um tema tão dramático, tão pesado, tão emotivo, carregado de emoção, dentro dos cânones do período clássico? Quer dizer, mantendo a elegância e o equilíbrio que são os cânones do período clássico. Tá bom? Bastante trabalho pra você depois dessa palestra. E eu espero que você vá ouvir essa peça, porque ela é muito interessante. e pensa em cada uma dessas palavras, você pode achar facilmente as sete últimas palavras de Cristo na internet, você acha pra você poder seguir essas palavras e depois ouvir a música. É muito interessante, é uma peça muito interessante que vai abrir sua cabeça. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês, muito obrigado, feliz Semana Santa, tudo de bom pra você e que nós sejamos melhores seres humanos, não é verdade? Não é isso? Que a Páscoa, a gente, renovação, a gente nascer de novo, para uma coisa nova, para uma coisa renovada, é isso. Renovai, ó queridos, tá bom? Um abraço enorme pra vocês. Você não precisa ser cristão pra renovar, né? Pode ser qualquer pessoa, vamos melhorar, tá bom? Beijo enorme pra vocês, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.